Ah, o que está aí? É, o palestra do Gabriel Oliva, mestrado de economia. É, vai falar sobre, em verdade, transformar a organização, o conceito de complexidade em raiva. É bem interessante, espero que a gente tenha gostado. Primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui, hoje. Hoje, eu falei sobre o IPL, e desde o IPL que eu ajudei a estudar, em 2012. E, antes de começar, gostaria de falar, dar uma motivação para as pessoas que estão começando grupos agora, que lá nos anos de 2010, antes do IPL e tal, eu encabecei a criação de um grupo de estudos, lá na Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, um grupo de estudos de escola austríaca. Que, embora não tenha durado muito tempo, por um pouco mais de um ano o grupo, eu achei que foi bastante proveitoso. Por quê? Os grupos de estudos, às vezes, podem não dar certo, eles vão e vêm. Mas, o aprendizado e a amizade das pessoas sempre ficam. Isso que eu acho que é importante ter em mente. Que algumas reuniões podem ser desanimadoras, você chega e tem poucas pessoas, mas é interessante persistir. Estava conversando com o Daniel, que guardei no grupo da USP, e pensei exatamente nisso. Bem, vou começar a apresentação. O que eu vim falar aqui? Vim falar um pouco das ideias de Hayek, que é um economista que não se restringiu à economia. Ele foi além, buscou o direito, a filosofia, a política, criava um sistema de ideias bastante interrelacionadas. Um pensamento bastante sistemático para abarcar uma certa visão de mundo. E, exatamente no meu mestrado, estou pesquisando pensamentos de Hayek, relacionado a um tema que vai ficar mais claro quando eu começar a falar, que é a teoria da complexidade. E minha meditação aqui é justamente a tentativa de fazer uma introdução ao pensamento de Hayek, que seja acessível às pessoas. Que uma pessoa com conhecimento prévio de Hayek, seja, no máximo, os fios da Salma Hayek, consiga compreender e saia daqui por alguma coisa. Bem, queria conversar... Vou começar... Vou começar a mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo para vocês... Você vê que tem um grupo de pássaros, né? Então, você vai ver muitos. E tem ali, lá no alto, tem um gavião que dá a cação deles. E aí, quando o gavião se aproxima, tem um... Os pássaros vão desviando. E aí, quando o gavião se aproxima, tem um fio de pássaros. E aí, quando o gavião se aproxima, tem um fio de pássaros. Bem, o que a gente tem nesse vídeo? A gente tem duas espécies de pássaros. A gente tem um estornil, que são esses pássaros que estavam na regulada. Esse pequeno pássaro aqui, de 19 ou 23 cm. E a gente tem também o gavião peregrino, que estava caçando eles, que é uma ave de porte bem mais amontalhada, de 80 a 150 cm, que estava tentando se alimentar dos nossos amigos estornilhos. Bem, quando você vê um negócio desse, muitos pesquisadores se debruçaram sobre esse fenômeno da regulada e identificaram que ela fornece certas vantagens adaptativas aos pássaros que se organizam dessa forma. Elas podem dar proteção pela confusão dos predadores. Você vê ali que eles conseguem desviar do gavião. Ajuda também na busca de alimentos. Você tem múltiplos olhos de estornilhos. Nenhum alimento pode passar despercebido por tantos olhos. E tem também a economia de energia, que um estornilho andando no vácuo do outro, eles não gastam tanta energia quando se cada um andasse isoladamente. Mas como é que surge esse tipo de organização? Como é que surge agora? A expectativa inicial dos pesquisadores era de que haveria um certo estornilho que seria o líder. Que organizaria esse tipo de formação. Que mandaria para os outros que eles se organizassem dessa forma. Que dissessem, ah, você vai para lá, você vai para cá. E, de fato, nós temos uma grande proteção e proteção natural a acreditar que toda ordem existe por causa de uma organização. Que toda ordem é uma criação deliberada por parte de alguma gente. Mas isso nem sempre é verdade e não é verdade nesse caso. Que os pesquisadores, deputando sobre isso, descobriram que não existia um estornilho bíblico. Que, na verdade, a revoada é um fruto do que a gente chama hoje de auto-organização. Que é uma ordem que é gerada não de cima para baixo, não é uma ordem deliberada, não é uma ordem planejada, mas é uma ordem que surge de baixo para cima. Uma ordem BORONAP. E como é que você pode pensar uma auto-organização como essa? Primeiro, você tem que pensar nas regras que cada agente individual dessa ordem segue, você compõe os agentes seguindo essas regras e você vê que você consegue formar uma certa ordem somente com isso. Somente com os agentes seguindo certas regras, interagem dentro de si e com o ambiente. Por exemplo, no caso da revoada, esse autor, o Craig Reynolds, propôs que com apenas três regras simples você consegue explicar esse problema da revoada. Se cada escornil seguir essas três regras, você mostra que você consegue gerar uma revoada. que são essas regras aqui, coesão, que é voar a rua ao centro de massa dos vizinhos, separação, que é manter uma certa distância dos outros pares, e alinhamento, que é manter uma certa velocidade próxima dos vizinhos. E aí, utilizando essas regras, você consegue fazer uma simulação de uma revoada. Você consegue pegar agentes, pequenos agentes computacionais, seguindo essas regras. Você joga eles aleatoriamente no mapa e vamos ver o que acontece. Você vê que, à medida do tempo, eles vão segurando. Bem, prometi aqui falar de Hayek, né? Porque aqui uma coisa tem a ver com a outra. É que, na verdade, esse tipo de ordem, de auto-organização, era o que Hayek chamava de ordem emergente, de baixo pra cima. É o que Hayek chamava de ordem espontânea. Que existiriam tanto, na visão dele, existiam tanto na sociedade quanto na natureza. Como é o exemplo da revoada. E, recentemente, várias ideias do Hayek vêm sendo ligadas com uma literatura recente, denominada de literatura interdisciplinar, que é uma das várias áreas, que se chama de sistemas complexos adaptativos. De onde eu tirei essa simulação, por exemplo. Que são sistemas descentralizados, em que a interação local entre agentes, entre os agentes despertos entre si e com o meio, pode gerar uma formação endógena de ordem, de uma ordem global do sistema, sem que nenhum desses agentes estivesse planejando. E essa ordem, que se chama adaptativo, porque essa ordem vai se adaptando às circunstâncias do meio. Por exemplo, no caso do gavião, eles vão se adaptando ao gradador, por exemplo. Hayek, onde sua ordem vai distinguir, justamente, entre as ordens espontâneas e as ordens deliberadas. A primeira é chamada de cosmos, a segunda, táxis. A ordem deliberada seriam fabricadas intencionalmente, com forças exógenas no sistema. Seriam ordens impostas de 5 para baixo. Já a ordem espontânea seriam formações não intencionais, que são geradas enormemente, baixo para cima, que é justamente a auto-organização. Na ordem deliberada, o grau de complexidade que você consegue alcançar é limitado ao que o seu criador consegue dominar. Já a ordem espontânea, já que ela é planejada, ela não pode transceder ao que o seu criador consegue criar. Já a ordem espontânea, isso não é verdade. A complexidade de uma ordem espontânea não está limitada ao que cada agente particular consegue dominar. porque nenhum desses agentes está planejando a ordem. Um deles está a controlando diretamente. Enquanto as ordens deliberadas seguem a um certo propósito determinado pelo criador, ele cria, mas ele cria para servir ao propósito dele. Na ordem espontânea, isso nem sempre é verdade. Em geral, você não consegue identificar um propósito, um propósito único para aquela ordem. Cada agente pode ter o seu propósito ali, e não ter um propósito global dessa ordem como dolo. E as ordens deliberadas, como eu falei, são resultado do planejamento por parte de uma autoridade que controla a ordem. E já a ordem espontânea resulta da interação entre os agentes, seguindo certas regras do produto. Toda essa discussão sobre ordem espontânea não é uma coisa original, a Hayek. Isso já estava bastante presente, por exemplo, nos autores do Iluminismo Estocês, como Adam Smith, David Lyon e Adam Ferguson. E você vê numa passagem de Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais, que é justamente das pessoas, desse homem do sistema, ser uma pessoa que não reconhece o caráter de ordem espontânea da sociedade, e não reconhece que essa ordem espontânea tem um nível de complexidade que transcende a qualquer capacidade de um planejador, um planejador que queira moldar a sociedade à sua vontade. Ele fala, O homem do sistema é capaz de ser muito sado aos seus próprios olhos. E, muitas vezes, se fica tão encantado com a suposta beleza do seu próprio plano ideal de governo, que não pode tolerar o menor desvio de qualquer parte dele. Ele parece imaginar que pode organizar diferentes membros de uma grande sociedade com tanta facilidade como a mão dispõe as diferentes peças sobre um tabuleiro de xadrez. Ele não considera que, no grande tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada peça tem um movimento próprio, de modo geral diferente daquele que o legislador pode escolher em crime sobre ele. Ou seja, cada agente tem sua própria regra de conduta e, se você tentar substituir essa ordem espontânea que é gerada da interação dos agentes seguindo essas regras de conduta, você estará prejudicando a ordem, estará destruindo a ordem e não viando uma ordem em cima de um caos preexistente. Bem, mas quando você fala sobre essa questão de ordem espontânea, auto-organização, a reação de alguns é um simples escárnio. Ah, vocês acreditam no amor invisível que sempre vai levar ao melhor dos mundos? Acusam as pessoas de fundamentalismo de mercado, mas seria isso fundamentalismo de mercado? Ou os acusadores que teriam fundamentalismo de anti-mercado por ignorar a existência de ordens espontâneas? Que existiriam não só na sociedade, mas também na natureza. Como podemos ver em vários exemplos dessa literatura como exemplo do historinho. E é interessante notar que, muitas vezes, os argumentos em prol da existência de ordens espontâneas são completamente ignorados. Por exemplo, Allan Smith, na Riqueza das relações, que é um livro de mais de mil páginas, com quatro volumes, ele só cita essa metáfora da mão invisível uma única vez. O resto do livro ele passa argumentando porque isso seria verdade. Mas as pessoas apontam para aquilo e dizem que é algo mágico, que ele é fundamentalismo de mercado, ou coisas parecidas. E é importante enfatizar uma segunda coisa, que nem sempre essas ordens espontâneas vão ser benéficas. E o caráter benéfico de ordens espontâneas depende fundamentalmente do contexto institucional em que elas estão operando. Por exemplo, Allan Smith distinguia entre o que ele defendia, que era o sistema de liberdade natural, do sistema mercantilista. E ele acreditava que, se as nações, a nação que seguisse o que ele chamava de sistema de liberdade natural, passaria por um ciclo virtuoso. Já as nações que adotassem as instituições no sistema mercantilista teriam um ciclo ou vicioso de decadência ou de estagnação. Os liberais contemporâneos enfatizam várias instituições fundamentais para o funcionamento de ordem espontânea, com vários direitos individuais, com o funcionamento da justiça e diversas outras instituições, sem as quais a ordem espontânea não pode funcionar de forma adequada. Bem, eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de estudar alguma coisa de microeconomia, mas, na economia ortodoxa, fala-se em equilíbrio geral, que é uma certa... cada mercado teria um equilíbrio parcial entre oferta e demanda, e o equilíbrio geral daria a inter-relação, inter-relação ótima, inter-relação de equilíbrio entre os diversos mercados da economia. Que é uma forma bastante... bastante elegante e bonita, até, de você escrever com uma certa ordem espontânea. E esse equilíbrio geral seria algo também não planejado, algo que surge das interações. Mas, o problema desse tipo de abordagem é que você não consegue mostrar como que esse equilíbrio é alcançado a partir desse equilíbrio. Ou seja, como é que a ordem é obtida a partir de uma situação anterior de desordem. O equilíbrio, essa ordem, na economia ortodoxa, é apenas postulada de início. E fica uma coisa um tanto quanto forçada, e que leva a mais interpretações. Raik, por outro lado, estava bastante ciente desse problema presente na economia ortodoxa. Ele, já na década de 30, escreve artigos criticando esse tipo de abordagem e colocando como problema fundamental, não só da economia, como das ciências sociais em geral, o que ele chama de problema da coordenação. Que é justamente como que agentes heterogêneos, como que agentes do conhecimento heterogêneo, o conhecimento da sociedade disperso entre os vários agentes da sociedade, você consegue coordenar as ações desses agentes. Como você consegue obter esse equilíbrio, entre aspas, da economia, esse equilíbrio geral, a partir do desequilíbrio. E, para ele, a resposta disso estava no sistema de tentativa e erro, através do sistema de preços e com outras instituições espontâneas. Vou dar outro exemplo de vídeo. Você tem aqui um formigueiro que os pesquisadores conseguiram fazer com que o fenomônio liberado pelas formigas deixe um traço vermelho. Vocês vão vendo que, na medida em que as formigas vão andando, elas vão deixando um leve traço. E esse traço de fenomônio atrai outras formigas na mesma direção em que as formigas anteriores andaram. Agora, você vê aqui, o traço mais forte aqui. Mas, evidentemente, algumas formigas desviam disso e andam por outros caminhos. Você vê, o traço, esse traço de fenomônio liberado pelas formigas, não parece nesse vídeo, mas quando uma formiga encontra um alimento, ela libera um traço maior. E esse traço maior de fenomônio atrai as outras formigas para essa fonte de alimento, que será trazida de forma muito mais fácil dessa forma para o formigueiro. que é uma forma bastante interincada de você, no sistema dessas formigas, de elas comunicarem umas com as outras que há uma certa vantagem naquele caminho, uma vantagem local ali, de exploração desses tipos de formigas, uma oportunidade de alimentação. Você consegue simular isso aqui? Ela tem certas formigas que vão para os alimentos. Primeiro, elas vão para os alimentos mais próximos. Por quê? Porque o traço do fenomônio vai se dispersando. E se o alimento for muito distante, já há um tempo suficiente para que esse traço todo se disperse. E as formigas vão rodeando uma água e descobrindo essas formigas até que acabem. Bem, eu poderia também, nesse exemplo das formigas, enfatizar esse caráter de auto-organização do formigueiro. Apesar das formigas terem certas castas, etc, e as formigas são diferentes de si, há uma certa auto-organização também, de uma ordem gerada de forma não-intencional. Mas o que eu queria enfatizar é outra coisa. Essa exploração do mapa das formigas, exploração de novos alimentos, como um processo de descoberta de comida. Que as formigas, ao longo do tempo, vão rodeando junto à própria, elas têm uma certa visão limitada do seu ambiente. Elas não conseguem enxergar os alimentos de muito longe, e elas vão explorando o mapa, explorando o desconhecido. E ao encontrarem uma nova fonte de alimento, elas apanham esse alimento e levam-o para casa. Ao mesmo tempo em que sinalizam para as amigas que ali há uma oportunidade de alimentação. que ali há mais alimentos que podem ser explorados. Bem, se nós fizermos uma certa analogia aqui, nós podemos identificar as características que Hayek postulava para a competição, que Hayek concebia a competição como um processo de descoberta. Podemos fazer uma forte analogia com o formigueiro. Se você pensar as formigas como empreendedores, que estão à procura de novas oportunidades, de lugar de negócios. As fontes de alimentos como essas oportunidades de negócios. E o fenomônio como a sinalização de sistema de preço, como um lucro que atrai, que é a medida para o formigueiro, como uma oportunidade e volta, ela atrai novas formigas competidoras para aquela mesma fonte de alimento. E aí a gente pode contrastar, novamente, duas visões sobre a competição. Aqui nos modelos padrões de competição, você explora mais ou menos, você já sabe onde estão todas as fontes de comida e você quer encontrar a forma ótima de você explorar essa comida que você já conhece. As formigas irem e voltarem na direção das fontes de comida de forma ótima. Hayek, por outro lado, enfatizava o caráter da competição como promovendo o aprendizado dos agentes, um promovendo uma descoberta e o uso de conhecimento disperso, simbolizado nesse mapa com formigas em locais diferentes, cada formiga tem um conhecimento disperso, que nenhuma outra teve acesso até então, e elas vão sinalizando esse aprendizado para os outros. E para Hayek, ao contrário de outros autores, defende a competição não por essa questão de eficiência do já conhecido, mas eficiência de exploração das oportunidades que a gente já conhece de alimentos. Ele defende a livre competição como arranjo institucional, que torna mais provável que pessoas desconhecidas com conhecimento especialmente adequado para realizar certas tarefas, sejam atraídos para aquelas tarefas. E essa competição é justamente irritante na medida em que nós não sabemos, a priori, quem vai deter o conhecimento da próxima informação, da próxima forma nova de você produzir novas coisas, novos métodos de produção, novas instituições, etc. E nós não sabemos quem vai ter esse conhecimento adequado, e nós continuaríamos sem saber se nós não permitirmos que essas pessoas, com conhecimento que nós não temos ciência, possam utilizar esse conhecimento de proveito próprio, ao mesmo tempo que sinaliza para os outros a existência desse conhecimento. Aqui fazendo a analogia com as ormbigas, em cima a gente tem a competição segundo a primeira perspectiva. Você tem uma oportunidade, você conhece onde estão todas as tortas, e você quer simplesmente ver a forma eficiente de você ir das suas ormbigas até a torta e da torta até a fumbiga. Embaixo você pode ter o que Hayek falava. Você tem oportunidades que já são conhecidas, que vão as ormbigas e voltam, mas você também tem a exploração das ormbigas de novas oportunidades, que algumas vezes vão resultar em fracasso. A fumbiga vem e descobre que não tinha nada no lugar que ela foi. Pode sinalizar que o negócio não era vantajoso no fim das contas. Ou você pode ter a fumbiga, que vai explorando o caminho, e de repente descobre essa torta com o filtro do Instagram, que é preferido pelas fumbigas hipster. E isso é uma vontade que ninguém sabia antes, ninguém tinha o conhecimento dessa torta. Só permitiu essa descoberta porque se deixou que as fumbigas, que a fumbiga que encontrou conseguisse utilizar isso em proveito próprio, e ao mesmo tempo sinalizasse isso para nós. E aí, trazendo para casos mais concretos, o que por exemplo a Amazon, Apple, Disney, Google, Harley Davidson, HP, Mattel, Microsoft, Dell e Nike tem em comum? Alguma ideia? Todas elas são empresas? Todas são grandes, não é? Que elas têm em comum? Que todas elas começaram numa garagem. Todas elas começaram na cabeça de certas pessoas que viram uma certa oportunidade e tentaram criar um negócio praticamente do nada. Os exemplos mais conhecidos sendo, claro, da Apple, da Apple, com a falta ali do Steve Jobs e do Steve Wozniak, e da Microsoft, Bill Gates e Paul Adler. Agora, suponha que esses empreendedores dessas empresas tivessem passado por dificuldades praticamente intransponíveis na criação dessas empresas. Por exemplo, tivessem regulamentos contra empresas que funcionavam em garagem, ou tivessem, por exemplo, na arte de computação, e que os computadores eram basicamente para empresas, tivessem leis que delimitassem uma certa configuração mínima dos computadores e essa configuração estava adaptada para as empresas e indústrias, e não para consumidores pessoais, por exemplo. Se existisse esse tipo de coisa, algumas dessas grandes empresas podiam nem existir hoje. Podiam nem ter causado a revolução que causaram nos seus respectivos mercados. Mas aí você pode pensar, mas isso que você está falando é trivial, quem que iria se opor a empreendedores envolvendo, trazendo benefícios? E aí você vai e se depara com notícias como essas. Assim, ah, desculpa. Não sei quantos aqui, acho que a maioria deve conhecer o aplicativo Uber, que é um aplicativo que permite você a contratar carona. Você tem um aplicativo, tem usuários que são motoristas, você pode contratar o serviço dele como se fosse um táxi. Os motoristas desse aplicativo, todos têm precedentes criminais, masculhados. Eles só se mantêm no aplicativo se tiverem uma avaliação excelente dos consumidores. só são permitidos carros de última geração serem dirigidos, a partir de 2010 para cá. Os motoristas do Uber em geral servem água, salgadinhos, abre a porta para o cara entrar. Você também negocia o trajeto usando o Google Maps ou o Waze, que aí não tem como passar a ferro em você, né? Mas, embora você tenha vantagens claras nesse aplicativo em relação ao serviço de táxi comum, a justiça está decidindo contra esse Uber. Diz que é porque, de acordo com a lei brasileira, só taxistas licenciados podem fornecer serviços de transporte individual privado. Aí você tem outro exemplo do ano passado, que quando a Amazon Brasil estava querendo entrar no mercado, que a Associação Nacional de Livros, das editoras de livros, estavam tentando pressionar os editores ambientais para que fosse aprovada uma lei de fixação de preços para livros. Ou seja, estavam querendo fixar o preço de livro acima do que a Amazon conseguiria baixar. Sabendo que a Amazon, com a sua capacidade de logística, consegue cobrar, vender livros bastante baratos, eles queriam fixar um preço mais elevado do que isso para manter essas empresas menos eficientes. Que é uma coisa bonita, tem que defender essas empresas, mas quem vai defender os consumidores de livros da Associação do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Mais um exemplo favorito, não aconteceu no Brasil, é uma coisa fantástica que aconteceu na França, que é o seguinte, a Google foi condenada na França por exibir mapas de graça. O que é uma empresa de cartografia local, que estava sendo prejudicada pelo aluno por oferecer mapas, então o processo ganhou. E o aluno foi condenado por oferecer serviços de graça. Bem, esses exemplos, esses exemplos são escolhidos por serem coisas divulgadas no mídia, coisas conhecidas. Mas, se Hayek está certo com a análise, esse tipo de caso é apenas a ponta de um iceberg. Por quê? Porque aquilo, o fundo do iceberg, são todas as inovações que a gente tem, mas todas as inovações e descobertas, pequenas ou grandes, pequenos modos de produzir, diferenças e passagens particulares, que nós nunca vamos descobrir que existem, porque não se permitiu que elas fossem tentadas. Que se fechou para a concorrência de novos entrantes. Sejam eles pequenos, negros ou grandes empreendedores. Bem, é isso. Muito obrigado. Perguntas? O ponto da Amazon iria com a ANL, Associação da Organização Arquilibraria. Eles já estavam envolvidos em outros tipos de rent-seekings, desse mesmo jeito. Essa da Amazon não é a primeira vez, eles antes já queriam precificar o custo geral em relação ao nível físico, para que não poderia ser mais barato do que tantos porcento do preço anterior. Eu acho que é 10 ou 15%. Não sei se tinha uma passada. Não é simples, você quer comprar um e-book, ele não pode dar mais que 10 ou 15% abaixo do valor. Por exemplo, o Mises Brasil não parece ser ponto de graça, né? Se fosse processado... Não dei ideia. Pergunta? Gabriel, boa tarde. A minha pergunta é mais sobre uma estratégia, sobre um discurso, uma pergunta mais teórica. Dentro disso que você falou, existem certas restrições que a gente vê claramente que trazem um certo benefício para determinada classe. e aqueles benefícios que nós poderíamos ter, mas que nunca saberemos o que a gente perdeu, não é mensurável, não aparece. O que não se vê. O que não se vê. Dentro disso, como você acha que a gente pode abordar as pessoas assim, para demonstrar que a cada restrição que você vê, existem centenas de milhares de outras possibilidades que não se vê e que não vão existir por causa dessa restrição? Como passar isso para as pessoas? Um exercício que eu acho interessante, mas que eu não enterei muito, é o seguinte, você analisar propostas antigas de regulação que não passaram, que queriam, que justificavam por certos malefícios que iam ser causados pela concorrência e tal, você mostrar que essas previsões não se concretizaram. eu acho que isso é uma forma bastante efetiva, você mostra. Como é que você sabe que nesse caso que você está falando agora, não será exatamente igual àquele outro, por exemplo? Eu não sei como você poderia falar de coisas que você não sabe que podem existir, só coisas que passaram a existir por sorte, por sorte de que não foram reguladas. Uma pergunta mais sobre a FEA, como que é a permeabilidade das suas ideias lá na FEA? Eu estou estudando da USP, eu tenho uma imagem que a FEA está dominada por petistas na parte da economia. Não, por petistas, definitivamente não. O centro acadêmico da FEA é dominado por petistas. Isso aí é outra história. Mas a FEA tem uma certa receptividade às ideias liberais, não na sala de aula, por parte dos alunos, alguns alunos, mas, em geral, ou você é um cara estetista engajado, que está no centro acadêmico e participa de outras coisas, ou você é um cara do mercado financeiro que não está ligando para esse tipo de discussão, que é mais a ganhar dinheiro e deixa toda essa discussão para lá. Então é uma questão um pouco complicada. Mas são poucas pessoas, realmente, que se interessam e que acabam aderindo a esse tipo de discussão. É, mais algum outro? Não tem o senhor alguém, né? Filipe? Só falar aqui. Tem um professor que está orientando a... Não, tem. O meu orientador, que está orientando a estudar de mestrado, não é um liberal, não é um austríaco, mas é um cara com bastante honestidade intelectual, que conhece, conhece bastante Hayek, dos autores, e que dá todo apoio para o profissismo na minha dissertação. Ele, inclusive, foi orientador, não sei se a maioria de vocês conhece, foi orientador do professor Fábio Barbieri, que é um dos... que está o maior autor austríaco, ou economista austríaco do Brasil. O que é o nome do professor? Fábio Barbieri. E o seu orientador? Jorge Solomé. Bom, então, se tiver mais perguntas, eu acho que é isso. Muito obrigado, Gabriel. Aplausos. 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 Obrigado.